Beleza pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial, olha só Aconteceu novamente, né? Mais uma vez, infelizmente, ajustar aqui um pouco a câmera Infelizmente, mais uma vez, um casal homoafetivo se envolve numa situação Bárbara, como a que a gente está vendo lá em São Paulo Mas o meu vídeo não é sobre generalizações e nenhuma crítica e nem aqui uma demonização Das pessoas que têm esse tipo de relação, não A minha reflexão com você aqui, cara, é levar você a entender o seguinte Imagina se tivesse sido, quem praticou o crime Tivesse sido vítima desse crime Ah, meu irmão, aí não iam estar falando em outra coisa Não estariam falando em outra coisa A imprensa estaria dando isso daí Aí iriam falar da quantidade de pessoas LGBT, YZ, vítimas de crime O que eu acho um absurdo, tá? É bom que se ressalte isso Mas o fato é A narrativa Se tivesse sido Esse segmento Um representante desse segmento Se tivesse sido vítima Estaria aquele estardalhaço Mas Como um casal hétero Foi vítima De um casal homoafetivo Aí O silêncio é geral E até tentaram falar, né? Algumas pessoas Espalharam aí Ah, porque A família não queria o relacionamento das duas e tal E não Tem nada a ver Um parente da família já desmentiu E falou o seguinte Ó Isso aí não existe não Ela Já tinha essa conduta Na vida privada dela Há muitos anos A família estava preocupada Porque a pessoa com quem ela tinha se envolvido Era mau caráter É essas palavras de um dos parentes A família estava preocupada Porque a moça lá estava se envolvendo Com uma mulher que, segundo a família Não era uma pessoa de confiança Boa bisca Era, na verdade, uma pessoa ruim E aí Tentaram transformar esse factóide, né? Tentaram transformar isso num factóide Numa Ah, porque A família era contra o relacionamento Mentira A família não era contra o relacionamento A família era contra a pessoa Com quem aquela moça estava se envolvendo E aí Isso me dá A real dimensão Do que acontece no Brasil É um discurso de ódio É um discurso ruim Não por parte do hétero Mas sim por parte Das pessoas que defendem Esse estilo de vida Sabe? Se vitimizando Quando, na verdade, não é nada disso Poxa Na minha família Eu tenho amigos Pessoas que Que têm essa conduta E o meu relacionamento com elas É ótimo Graças a Deus É ótimo Porque eu não vou julgar a conduta Quem sou eu Pra interferir a esfera De autonomia Daquelas pessoas que eu conheço Elas decidiram fazer daquela forma Viver daquele jeito Ó Amém Glória a Deus Aleluia O Senhor Deus Não aprova A minha religião Não aprova Mas eu Não vou te condenar Pelo contrário Vou estar aqui Pra te ajudar No que for preciso Essa é a minha Filosofia de vida Agora Esse discurso de Ah Porque a família Poxa Torna as vítimas Culpadas Da própria desgraça Me perdoe a expressão Querendo tornar As vítimas Culpadas Pelo que as vítimas Sofreram Mas Que loucura é essa Pessoal Não Não Entendeu Da mesma forma Que a família Não tinha raiva Do comportamento Daquela moça E da escolha sexual Daquela moça Entendeu Porque É um fato A família Não tinha A família aceitava Os relacionamentos Dela Agora A família Também vai opinar Fulana Será que essa pessoa Aí é boa Pra você Ela é má Ela tem um Índole ruim O que que aconteceu Se deixou levar Por aquela pessoa Quis praticar O que praticou Porque ela também Não é uma coitadinha Sabia o que estava fazendo E está aí Uma família Né Totalmente Dilacerada Então Quando você escutar Esse discurso Ah é porque a família Mentira A família não tinha Nenhum problema Na sexualidade Daquela mulher Daquela garota Não tinha Pelo contrário Como eu falei Um parente Dando entrevista Num jornal desses Da tarde aí Falou Não A família não gostava Era da moça Mas o fato Dela ter a sexualidade Dela A família nunca Recriminou ela Por isso não Então fica aí A minha reflexão Com você Sobre isso Essa tentativa De transformar As vítimas Em culpados Transformar A vítima A vítima A vítima é culpada Por aquilo que aconteceu Com eles Espera aí Ah mas é porque Ah mas é porque A família Não Isso não existiu Então isso é o poder Dessa narrativa Que está distorcendo Tudo Há muito tempo Entendeu? Vem distorcendo De uma forma Ruim De uma forma É... Infelizmente Infelizmente Uma forma Tendenciosa A verdade é essa Pessoal Aqui Alexandre Mendes Amigo policial Queria conversar Com você Rapidamente Sobre isso Tá? Deixe aí nos comentários A sua opinião O crime aconteceu Uma família Agora está Totalmente Destruída Não foi culpa Das vítimas E tentar Capitalizar Em cima Desse daí É brincadeira Cadê os movimentos Que defendem Esse estilo de vida Pra dizer Olha A moça fez O que ela quis A sexualidade dela Não tem nada a ver Nesse crime É isso que tem que ser O discurso A sexualidade dela Não tem nada a ver Nesse crime Ela cometeu O que ela cometeu Porque ela quis A gente tem que parar Também com essa história De ficar Ah Aconteceu isso comigo Porque eu sou assim Eu sou assado Minha amiga A sua vida privada Desrespeita a você Agora Impor pra toda a sociedade O seu costume A sua escolha Isso daí pra mim É um absurdo Isso aí eu não vou aceitar Não venha impor pra mim O seu estilo de vida O seu estilo de vida Eu vou respeitar Vou defender Agora eu não vou deixar É você fazer Do seu estilo de vida Uma imposição Ah ela fez Porque ela Ela era recriminada No estilo de vida dela Mentira Isso não aconteceu Pessoal verifique aí Sua inscrição Deixa o seu comentário Deixa o seu like Tem aí formas de você Participar do grupo No whatsapp O link tá na descrição E de ajudar também O canal Continue lendo A descrição desse vídeo Você vai saber como Falou? Valeu Até o próximo vídeo